Filho criado, trabalho dobrado. Sobre este ditado pode falar você que é pai ou você que é mãe há mais tempo. Talvez já sejam até avós. Parece que faz sentido. Afinal, se quando os filhos são bebês ou crianças, eles têm grande dependência, precisam da presença constante do pai, da mãe ou de outro adulto, o cuidado é integral. No entanto, quando chegam à idade adulta, esses mesmos filhos passam a ter todas as preocupações que são próprias desta etapa da vida. Trabalho, casamento, contas para apagar, cuidado dos filhos e também começam a ter problemas maiores para administrar. Cansaço, desentendimentos, dificuldades no casamento. E aí é que entra o sofrimento dos pais que, ao verem seus filhos já adultos envolvidos em dificuldades, passam a sofrer junto. Querem a todo custo ajudá-los a encontrar uma solução? E isso dá trabalho. Muito trabalho. Afinal, filho criado, trabalho dobrado.